Vídeo novo se iniciando, tô agora na área, estamos aqui em Nova York, estamos aqui na academia Planet Fitness, acabei de treinar, fiz um treinozinho de jejum, vou utilizar meu pós-treino, né, pós-treino Finisher aí do 3VS Nutrition, você que ainda não conhece, é um conjunto de aminoácidos, especificamente pós-treino, né, então acabei de finalizar, acabei de finalizar o treino, mando pra dentro, né, o Nisse tá fazendo aí as doses, né, parceiro nosso aí que tá gravando também pro canal da Growth, tamo gravando pra nós aí. Parceiro nosso que saiu no meu canal das antigas, quem acompanha meu canal das antigas vai saber o que eu tô fazendo, tô fazendo um pós-treino aí com o Animal Pack, né, mas eu como trouxe o meu, Finisher, loja 3VS Nutrition, ponto com ponto BR, com ponto auguro, pós-treino, tem vários combos lá, inclusive acho que tem até qualquer teleira cadastrada, isso aqui vamos roubar umas canetas da Planet Fitness, partiu pós-treino, pós-treino que eu digo sólido, vamos fazer um pós-treino agora líquido, partiu, fideliza no like, fellas, tem treino, tem Ulisses bons por aí, tem like. Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto multidão, revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão, shape inexplicável com toque de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver, meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolês, vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei, se hoje meu shape virou atração, isso é resultado... Protetor? Protetorzinha legal aqui que enrolou um velho, o velho é caro pra caralho, é Nova York né velho, 15 dólares essa porra, não se esquece, não é eu, é 70 velho, tem que usar né, que tá tomando, apaga demais, se não cuidar né, ok, proibido Bodybuilders, proibido Alex dos Anjos de Alex, tá proibido hein, Eu tô na loja de tênis mais cara que eu já vi aqui na gringa, tem aqueles Weezys galera, o Weezys eu não sei nem falar né velho, o valor, varia de 300, 400 doll a 1.200 doll velho, vou tentar gravar os tênis que eu mais gostei, né, pra vocês verem os preços velho, a treina velho, o problema é o valor velho, e 500 doll a 1.400 doll, tudo valia conforme a sua numeração né, qual os doll? Qual a chance humana, me roubou um preio, esse aqui é a bandeira do, do, da parada gay lá né mano, o cara que criou aqui ó, 240, 420 doll velho, mano esse rosa velho, legal pra caralho, mas olha o valor velho, 300 doll, aqui é o verdadeiro outfit da vida velho, muito caro velho, 265 doll velho, o Weezys, caro pra caralho, qual a chance? Olha esses tênis aqui galera, olha esse, 245 a 400, olha esse, 500 doll mano, tênis nada com nada, gostei foram esses, olha esse, o único problema é o valor dele mano, 345 a 630, esse também eu gostei pra caralho, pra caralho mesmo, olha o valor velho, 275 doll, porque é uma longe de outfit na real né velho, igual aquele, Os tênis é legal pra caramba velho, mas olha o valor, 800 doll velho, olha isso, louco pra caramba, mas não vale o valor velho, 300 doll, 2.500 doll dependendo do valor né, dependendo da numeração né, mas muitos tênis que eu vejo aqui, eu já vi na loja por menos um valor mais baixo velho, que nem esses risadinhos né, 1.700 doll no estênis, 1.100 doll, por que tão caro brada, por que 500, 300, tá aqui mais barutinho ó, 1.700, 1.700, é louco mano, posso também velho, olha isso, nossa, o problema é o valor velho, 300 doll mano, eu tenho isso aqui que eu ganhei da galera da Spartan né mano, pega a visão, Esse aqui eu ganhei mano, que é do logo de horas ó, 180, 150 doll, esse também é o ganhedeiro ó, que é um de cada cor ó, 475, essa mulher de saia tá embaçada hein velho, Disfarçando ali, 125 doll o tênis mais barato que eu achei hoje aqui, isso tá 200 doll, mas essa cor é única mano, esse verde animal no Brasil é mil reais esse tênis né, Tô editando o vídeo aqui né mano, depois que eu finalizei esse vídeo aí, lá na loja, eu fui pra Nex Store lá, muitas vezes meus vídeos ficam sem Nex, porque eu gravo na corrida do celular, Eu entrei em contato com meu brother, que me mandou alguns tênis raros né, por essa loja, por que ela é tão cara né, por que ela tem tênis que nenhuma outra loja tem né, Tipo, é mais difícil você encontrar em outras lojas, e ali você encontra com facilidade, mandei mensagem pro meu brother que entende né, Ele é importador de tênis raros né, tênis normais também, e ele falou, cara Toguro, você foi na loja mais cara de Nova York velho, Mas ali é onde tem os tênis mais raros do mundo né, inclusive, ia pedir, se você quiser algum tênis raro né, E esse Instagram, é do meu brother Gabriel, chame ele no WhatsApp né, ele consegue os tênis mais baratos aí, bem mais baratos do que tá na loja né velho, Aí ó, esses tênis coloridão, essa parada aqui que tem do produtor, tem o Easy dessa cor, eu tenho esse tênis aqui, legal pra caralho velho, Comprei aqui ó, isso aqui é raro também em algumas lojas né mano, mas aqui na Nike eu achei, só na Nike de Orlando, Nas outras Nike eu não consegui achar, por isso que ele é raro né, depois ele vira edição limitada né mano, Então entra aí no Instagram, chame ele no WhatsApp, se quer algum tênis raro, ver se ele tem esse balanceaga pesado pra caralho mano, Só que é caro pra caramba, felas massa, entra aí, federiza, renois. Olha essa Nike aí, tem um bagulho de basquete, pulamos aqui na Nike né, esse cara jogando basquete velho ó, Gostou? Vai quando? R$165 velho, rodando um rolezinho na Nike, ó a polícia funciona aqui velho, um furto mano, ó, o cara roubou a bolsa da mina ali né, Olha lá ó, e vieram correndo já velho ó, agiu rápido pra caralho, a bolsa da Nike roubaram e o cara ali se ferrou velho, Olha lá acharam o cara ali saiu correndo, ó, Negócio que ele passou, passou do lado dele e abriu a porta e o cara nem viu, o cara nem estocou, Qual foi pai? Ah, ok, não, fui entrando com a água ali, ele peguei a água e fui entrando, o cara falou, não pode entrar com a água, você deixa... Com a água? Água, puro, puro né velho? Não, a mina tava entrando e virou pra ela, falou que não podia, falou, vai, sai da loja. Tô numa loja chimp aí galera, comprando algumas coisinhas, velho, não tem coisa pra comprar né? Dia, boa tarde, boa noite, quinta-feira aqui em Nova York, Togoro na área, tô indo no sentido da academia, Tô indo no sentido da busca da água gelada né, eu prefiro e uso o meu treino né, Uma hora de treino pra eu beber o máximo de água que eu posso né, durante o treino, Então normalmente durante o treino eu bebo 2 litros de água, já mato aí uma grande quantidade de água necessária do meu dia durante o treino né, Então tô indo treinar, tô muito feliz de estar mano, eu insisto nessa palavra, nessa frase, Estou muito feliz de estar aqui, onde eu estou né, na gringa em Nova York, Muito feliz de poder entrar né, numa farmácia e comprar uma água velho, Mano a minha felicidade é essa, eu quero transmitir isso pra vocês, eu insisto nesses episódios da gringa, Minha maior motivação, o meu maior objetivo de vida de canal é trazer vocês aqui, Fazer com que vocês sejam o que querem ser, Independente se seja vir aqui pra gringa né, viajar, seja conquistar um caminhão né, Que a galera quer ser caminhoneiro, seja ser jogador de futebol, sonho mano, Você tem que acordar todos os dias com o objetivo na cabeça, Eu sonhei estar aqui mano, sonhei pra caralho, e hoje eu tô aqui, hoje eu tô vivendo um sonho mano, né, Então viva enquanto a vida mano, viva enquanto a vida, Às vezes você reclama da vida mano, e essa pessoa que está na minha frente é muito, É mais feliz do que você que tá aí reclamando da vida, Então lute, você tem dois braços, tem duas pernas, Tem uma mãe, tem um pai, então você tem o dever, a obrigação de lutar pela sua vida, Pelos seus sonhos e seus objetivos, irmão, Tá um lute mano, viva enquanto a vida, né, Não queira viver quando você estiver velho, sem dente, sem mobilidade, Sem expectativa de vida, zoado, estragado, mano, Me tô louco agora, Eu vou meter mano, meu treino é esse, Vou pegar uma water, né, e... Water, feed. Tô iniciando meu treino de perna, né, quadríceps, ênfase, Obviamente quando você trabalha exercícios de perna, Você acaba utilizando outros membros como músculos secundários, né, Então, primeiro exercício, né, a ênfase do treino hoje é quadríceps, Vou iniciar meu treino na cadeira extensora, Vou fazer dois exercícios aqui, Primeiro exercício é trabalhando peso, trabalhando carga, né, Então vou fazer quatro de oito, dez, trabalhando de oitenta a cem por cento, Cem por cento não dá que é um RM, né, Mas uns oitenta a setenta e cinco por cento da carga máxima que eu aguento fazer uma repetição, Então vai tá, primeira execução é bem pesada, né, Segunda repetição é um trabalho diferente, Que eu vou ensinar pra vocês logo, menos, acompanhe! O cara chegou sentando, Roubou meu aparelho, velho, Colocou o funinho na cabeça e tava vendo um bagulho de... Nintendo DS, velho, Puta que pariu, vou ter que mudar de plano, Foda, velho, O cara chegou, sentou e me expulsou, nem falou nada, Mano, o cara roubou minha brisa mesmo, velho, O cara tá ali até agora vendo o celular, velho, Olha o treininho dele, O cara é que o cara tá ali, ó, Meia hora que o cara tá ali, velho, Meia hora literalmente, Brincadeira, né, velho, Vou marcar a hora que eu gravei o primeiro vídeo, ó, Um e meia, E o cara tá ali ainda, Vou mostrar a hora que eu gravei o primeiro vídeo, O cara tá ali ainda, Roubou minha brisa no treino de perna, O cara tá ali, velho, Eu vou mostrar a hora que eu gravei o primeiro vídeo, ó, Não, 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 isso não, velho, Não, não é brincadeira, não, mano, O cara tá brisando sozinho, Não, não é brincadeira, isso não, velho, Vem, 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 Mano, só pro último exercício, né, que eu vou fazer agachamento, se o cara te pena ainda, mano, eu vou ficar puto, mano, sem maldade Cara, é só aí, eu nem ensino direito, vamos tentar achar ele aí pela academia Ah, quer legalizar a maconha, velho, legaliza, industrializa, ó, um caminhão da maconha aqui em Nova York Mas provavelmente aqui não tem o THC, né, acho que é só a planta, não sei, tô falando merda, né Mas não tem o princípio ativo que deixa a loto, o cannabis, né Então os caras tão querendo liberar essa parada aí pra vender, imagina, você tá andando no meio da rua, toma um brownie de maconha, fica doidão Acabei meu treino, bebi água pra caralho, né Agora partiu comer, tomar um eizinho, e depois comer, e depois eu vou lá Hoje eu saí de casa planejado, né, vou no World Trade Center, não sabia que ele tinha um observatório, né E depois eu vou ficar andando de bike, fazendo um rolezinho mais tranquilo pela Central Park Aí de novo, um, os caras querem legalizar mesmo, velho Outro Tô vindo aqui em Nova York, né, aproveitei pra editar todos os vídeos, né Então tá tendo vídeo por dia Tento colocar todos 11h30 da manhã, né, um horário bom aí pra vocês Se vocês quiserem outro horário, deixem aí nos comentários Mas sempre que vocês não receberem a notificação que tem vídeo novo, né Fideliza 11h30 da manhã, fica curiando aí Tô tentando postar vídeos diários Eu sou inscrito de diversos canais E eu vou atrás do canal, né Muitas vezes eu vejo youtubers, né Com visualização baixa, reclamando que o YouTube não entrega a notificação pro inscrito Até concordo, mas eu acredito também que seu conteúdo tá fraco Sua imagem, a galera tá enjoada, tem que fazer algo novo, trazer algo novo, né Então peço pra vocês, se você curte meu trabalho, pode ir lá todo dia 11h30 da manhã Nesse canal, nesse mesmo horário, nesse mesmo momento que vai ter um conteúdo diferente Agosto, vou trazer um conteúdo pesado pra vocês Vamos tá no shape, motivação maior Já que muitas pessoas não se motivam pelo justo motivo Que eu me engasguei aqui agora, mas pelo justo motivo que eu não tô no shape, né Muitas pessoas não querem ser empreendedor, não querem estar em Nova York Não querem comer besteira, não querem comprar tênis Rugrats da fila Não querem comprar um chinelo da Champion de 10 dólares, né, mano Só vim aqui pra falar que agosto tem um conteúdo novo pra vocês Conteúdo voltado mais pra musculação Lembrando que o nosso canal é em busca do shape inexplicável E até dezembro, garanto pra vocês que teremos o shape inexplicável E vim aqui pra falar que eu achei outra cor do Rugrats Não é 300 dólares, não é 600 dólares Paguei 50 dólares, fela Pega a visão esse tênis não da fila, mano Achei legal pra caralho porque teve história na minha vida Rugrats, mano Nunca assistiu esse desenho, mano Pesado demais essa ideologia aí que a fila trouxe, né, mano Rugrats parceria top pra caralho Não tem no Brasil, não tem nem no mercado livre, né, esse tênis, mano Então é interessante, né, já que eu gosto desses tênis mais diferenciados aí, né É um modelo com tamanho, meu modelo no Brasil é 9,5, mano Quiser mandar um presente pra nós, o tamanho do meu tênis é 9,5, né Esse é um modelo menor, tamanho 9 Mas vai dar pra gente usar Aquele ali é um modelo Rugrats também, 50 dólares, velho Só que esse é muito branco, né, mano Tá chovendo aqui, acabei nem utilizando Então, fideliza no like Fideliza, mano Sempre que ver vídeo aí, mano, fio o dedo no like Vou trazer um conteúdo diferente pra vocês Fideliza, Felas, tamo junto, é nóis